Não me vi, me senti pra não olhar-se Dizia que o dia era do dia Não passava a mensagem Eu estou aqui De glória, não falhasse Não me disse nem te nasce Não agonia pra deslota No corpo da mensagem Eu estou aqui Não me vi, me senti Não me vi, me senti Não me vi, me senti Eu estou aqui Não me vi, me senti Eu estou aqui Não me vi, me senti 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 Eu estou aqui Não me vi, me senti Não me vi, me senti Não me vi, me senti Amém. 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 Amém.